Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à Correção do Quis. Eu sou o professor Marcão e nesse vídeo, nessa estreia de hoje, você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%, que é o nosso conteúdo pago. Então, família, aproveite essa correção, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e se embora. Correção do Quis, negações, UFRJ. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir, porque juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Lembrando, a prova está chegando e lançamos o Premonição UFRJ. Para você que quer afiar o facão, para você que quer resolver mais exercícios, já está à venda, aproveite aí. No final da correção, eu vou falar com mais detalhes, mas quem já tiver interesse no Premonição, é só clicar aqui na descrição do vídeo, que o curso já está aí à venda. E quanto antes você comprar, melhor, né? Porque você vai ter mais tempo aí para revisar as questões. São 40 questões, né? Resolvidas com o método MPP. Com certeza, muitas questões da prova estarão aqui no Premonição. Legal? Mais para frente, daqui a pouco, a gente troca uma ideia, né? Com mais detalhes. Vamos lá. Daqui a pouco, eu falo com mais detalhes sobre o Premonição para vocês. Agora, vamos à correção do Qs. Está aí a questão. Primeira coisa que a gente vai fazer no exercício, né? A gente vai sublinhar para interpretar. Método dos 50 anelios. A negação da proposição é... Então, ficou muito claro aqui que é um probleminha, né? Que é um probleminha, né? De negação, né? Interpretando aqui, ficou muito claro que é um probleminha de negação. E é a negação do todo. Então, a galera já está ligada, né? A aluna MPP já está ligada. Para negar o todo, nós utilizamos o PEA mais não. Então, para negar o todo, PEA mais não. Então, todo bioquímico ajuda a desenvolver vacinas. Negação. O que é que você vai fazer? Você vai trocar o todo pelo PEA e vai acrescentar aqui o não, né? É o PEA mais não. Então, vai ficar ali. Pelo menos existe ou algum bioquímico não ajuda a desenvolver vacinas. Então, repetindo, né? A negação vai ficar pelo menos existe ou algum bioquímico que não ajuda a desenvolver vacinas. Então, olhando aqui as opções sem titubear, cabarito, letra E. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, é uma questãozinha muito manjada, que cai bastante em prova e vários alunos erram. Mas com o método MPP, né? Com certeza você não vai mais errar. Então, negação do todo. Repetindo, é o PEA mais não. E, como eu falei, já está havendo aí o premonição UFRJ. Tá legal? Como é que vai funcionar aí o premonição? São 40 questões, tá? 40 questões separadas, ó, em 4 blocos de 10. 40 questões para ficar suave. Nós separamos essas 40 questões em 4 blocos de 10. 20 questões comigo e 20 questões com o professor Renato. Então, você que estudou e quer mais exercícios focados no edital desse concurso, premonição, né? É uma boa pedida nessa reta final, porque aqui a gente vai vai bater ali na resolução de exercícios, né? Com temas que a gente sabe que vão estar com certeza na sua prova. Então, não perca tempo. Se você tá assistindo esse vídeo, o Júlio tá colocando aí no chat o link do premonição, mas colocamos também aqui na descrição do vídeo, tá? O valor do seu investimento, tá? De R$197,00 por apenas R$12,00 de R$10,04. Olha aí, menos que um lanche, né? R$12,00 de R$10,04 ou R$100,00 à vista. Tá legal? Muito simples, você clicar aí no link, né? Fazer lá a sua compra e já começar a maratonar aí essas 40 questões com o método MPP, o método que vai te aprovar. Premonição, tá aí. Você pediu, nós atendemos. Agora é com você nessa reta final. O que você precisa agora é de resolução de exercícios e isso você vai encontrar aí nesse curso maravilhoso que fizemos com muito carinho pra você. Legal? Então, família, é isso aí. Insista, persista e não desista. Matemática aqui, ó, pra passar. Valeu, família. Um abraço. Valeu.